É o DG, e o batidão estronda, vai! Felipe Amorim e MC Dani Outra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento E me se danei, mas não confunda E bate, 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 não estranda Uh, 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 todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uh, 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 é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ah, me se danei, mas não confunda E bate, 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 não estranda Ah, 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 ah Senta que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ah, me se danei, mas não confunda É, 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 é